Bom, então vamos passar agora para a lista dos 5 jogos aí esquecidos, mas que vocês acham que vale a pena. Vamos começar aí com o João Nilson. João Nilson, fala aí pra gente, 5 jogos obscuros aí, ou nem tão obscuros, mas que a galera fala pouco, mas que você acha que vale a pena jogar. Sim, eu considero que o Nintendo 64 tem a linha principal dele de jogos, ele tem os que eram obscuros e já não são tão mais, e tem alguns que realmente eu vejo o pessoal falar e eu acho que vale a pena. Não é uma coisa que vocês aí que ouviram o nome de algum desses e não conhecem e falam, poxa, o que é que esse cara gosta desse jogo? Eu acho que vale a pena dar uma jogada, pelo menos dar uma jogada. Eu gostaria de listar o Robotron 64, né? É um jogo que ele foi puxado do arcade, né? Você jogava multiplayer no arcade e fizeram uma versão do 64, onde você controla um personagem que fica tirando inimigos que vêm dos 4 cantos da tela. Então ele tem uma pegada bem arcade mesmo, né? Aqueles arcade mesmo da década de 80, do finalzinho da década de 70. Eu acho que vale a pena uma conferida nesse jogo, ele é bem divertidozinho. O outro que eu gostaria de falar é o Winback Covered Operation, que é um jogo que eu não vejo o pessoal falando muito dele, eu tenho ele aqui na minha coleção e é muito interessante pelo fato dele ter aquela pegada de você se esconder atrás da parede, atrás de uma caixa, você sair só para atirar e voltar para ele atrás da parede. Na época não era muito comum ver esse tipo de shooter em terceira pessoa, então eu acho que o Winback é um jogo que tem uma jogabilidade um pouco travada para os padrões de hoje em dia, mas que vale a pena dar uma conferida. O Winback Covered Operation. Inclusive ele saiu depois para o Playstation 2. O Playstation 2 tem uma versão dele sim. O outro é o Esboço de GTA, a gente chama de Esboço de GTA, que é o Body Harvest. O Body Harvest ele foi produzido pela empresa que veio a se tornar Rockstar, né? E ele tem essa pegada de sandbox, né? Que é esse jogo que você está livre no mundo e você vai cumprindo objetivos, você entra em veículos. Então, se você jogar Body Harvest, você vai ver que ele tem uma certa semelhança, uma pegada Rockstar de ser. Ele lembra o GTA, mas a temática é completamente diferente. Você compra um cara que está com armadura e você tem que matar uns insetos que estão invadindo vilas, então vai ser cidades e você entra em veículos para se locomover. Você sai, você atira, você volta para o veículo. Você está em um mapa aberto. Então, Body Harvest é um jogo que vale a pena ser conferido. O outro é um adventure, plataforma 3D, que é o Chameleon Twist. Chameleon Twist, que é um camaleão em que você... Um jogo de plataforma bem convencional com diferencial. Você poder usar a língua dele para pegar os oponentes, você jogar nos oponentes e atravessar alguns obstáculos. Não é nada tão excepcional, mas é um jogo que você dá para se divertir com ele. E o último, eu me lembrei muito do Miyashiki. Com esse jogo, é muito interessante. Depois do Miyashiki, eu queria até agradecer ao Miyashiki. Depois dele, eu descobri muito shooter bacana. Inclusive, um dos que eu descobri, não graças ao Miyashiki, mas que eu me lembrei muito na hora que eu joguei, foi o Star Soldier Vanishing Earth. Que é um dos poucos shooters que eu conheço com aquela pegada arcade, que a gente gosta, que tem muito no Mega Drive, que teve muito nos arcades e tal. E ele segue aquele modo, ele tem os gráficos todos os 3D, tem uns planos de transição muito bacanas, que dá uma lembrada desses shooters mais modernos, como o Icaruga. Mas é para o Nintendo 64. Então, Star Soldier Vanishing Earth, eu acho que é um shooter muito legal de nave. Jogo de navinha, que o pessoal diz que vale a pena conferir. Então, Robotron 64, Winback, Body Harvest, Chameleon Twist, Star Soldier, Vanishing Earth. Show de bola. Esse Body Harvest é um jogo até comum de se achar e que quase ninguém fala dele, né? É. E assim, apesar dos gráficos, vale a pena dar uma conferida. Eu gosto dele. Show de bola. E aí, Arthur, fala o seu E, a sua lista. Bom, dos jogos não muito obscuros, mas pouco falados, pouco discutidos, o um é o Mischief Makers, que é um jogo que a pessoa olha a capa com aquela menininha em computação gráfica e tal e acha que é infantil, bobo. Mas, na verdade, é um jogo de ação da Treasure, que é uma empresa famosa pelos jogos de ação. Então, o Gunstar Heroes, do Mega Drive, por exemplo, é deles. Eles têm muitos clássicos. Radiant Silver Gun é deles também, né? Exato. Aqueles jogos de ação 2D fantásticos. Eles têm um currículo invejável, assim. E eles fizeram esse jogo para o Nintendo 64. Você tem... Ele é bem variado. Você tem fases que são mais lentas, mais... Conversar com as pessoas, interagir e resolver puzzles. Mas aí, de repente, você chega em fases que é uma guerra cheia de foguetes para todo lado. E você taca os inimigos um no outro. E tem chefes espetaculares também. Então, assim, o B-Chef Makers é um jogo que me marcou bastante nesse sentido. E também por ser um dos poucos jogos realmente 2D do Nintendo 64. Que não é 2D poligonal. Embora tenha algumas fases poligonais, mas é 2D mesmo. É muito raro no Nintendo 64 isso. Tanto que ele nem usa o analógico, né? Então, é o primeiro que eu citaria. O outro que eu gosto muito e também ninguém comenta. É o Beetle Adventure Racing. Que saiu no Brasil com o nome de Aventuras do Fusca. É um jogo de corrida da Electronic Arts. É como se fosse o Need for Speed com o novo Fusca, né? Aquele novo Fusca de 15 anos atrás. O New Beetle, né? Esse talvez seja um dos tops aí dos jogos de corrida do Nintendo 64 mesmo. Sim. É um jogo de corrida muito bom. E eu acho incrível que as pessoas não falem muito sobre ele. E eu gostava muito dos cenários. Gostava das passagens secretas que a gente achava. Pô, era muito legal. E, bom, outro era o... Ah, o Sin and Punishment, que a gente já mencionou. Que é o jogo de tiro on rails. É um jogo que só saiu no Japão. Se tornou um jogo um pouquinho valorizado. Depois a Nintendo lançou no Virtual Console do Wii com menus traduzidos. Para que o público ocidental pudesse conhecer melhor. É um jogo de ação bem interessante. É sim. É um jogo que não tem aquela cara fofinha dos jogos da Nintendo 64. Dos jogos da Nintendo mesmo. Embora seja... E, inclusive, ele é também um jogo da Treasure. Assim como o Mission Fakers. Ele é outro jogo da Treasure. Só que ele é publicado pela Nintendo. E o Mission Fakers é publicado pela Enix. Mas os dois desenvolvidos pela Treasure. Enfim, é um jogo de ação muito bom. Outro é o Jet Force Gemini. Algumas pessoas brinham o que é o Gears of War. Do Nintendo 64. É o Gears of War Kids do Nintendo 64. É um shooter em terceira pessoa. Ele tinha gráficos muito bons. Ele é da Rare. Então, óbvio que ele tinha gráficos muito bons. Ele tinha efeitos de luzes fantásticos. Efeitos de água. Era muito bonito mesmo o jogo. E é um dos jogos que exigem o controle original do Nintendo 64. A mira dele precisa de muita precisão. Precisa da precisão exata do analógico original. Não dá pra jogar controle alternativo. Ou aqueles padrões de GameCube. E ele é um jogo que acabou ficando muito ofuscado pelos outros jogos da Rare. Eu vejo poucas pessoas falando. Pra qualidade que ele tem. É realmente um dos melhores jogos do Nintendo 64. Tecnicamente, na questão da jogabilidade, na estrutura. Por ser um jogo sem igual. Esse tiro em terceira pessoa. O estilo dele. É um jogo que eu recomendo. Pra quem tá conhecendo o Nintendo 64. Procurar o Jet Force Gemini. Um jogo de altíssima qualidade. E por último. O Indiana Jones and the Infernal Machine. Que é um jogo que eu só fui a conhecer poucos anos atrás. Um jogo que eu ignorei na época. Por ser de filme. Tudo que é de filme. A gente tem aquele preconceito. De que é jogo ruim. O jogo usando licença de filme. Enfim. E depois eu comecei a ler sobre o jogo. E vi sobre a Factor 5. E a dedicação que eles tiveram na programação do jogo. Essa questão de fazer streaming do cartucho. Como se o cartucho fosse uma espécie de memória RAM. E eles alcançaram um nível técnico próximo da versão PC. Então é um jogo que vale a pena conferir. Pra ver o Nintendo 64 fazendo mágica. Tirando leite de pedra. Digamos. Então é o quinto jogo obscuro que eu recomendo. São esses os cinco. Então. Mischief Makers. Beetle Adventure Racing. Aventuras do Fusca. Sin and Punishment. Jet Force Gemini. E Indiana Jones and the Infernal Machine. Show de bola. Eu vou falar um aqui. Que na verdade eu acho que é um guilty pleasure. Que todo mundo me critica quando eu falo que eu gosto desse jogo. Mas pô na época eu joguei pra caramba. E gostava dele cara. Que é o Aero Fighters Assault. Sou só eu que gosto daquele jogo ou não? Eu nunca nem peguei ele pra valer cara. Eu nunca nem peguei ele pra valer. Não posso opinar. Fazer igual o Lord of Pires aí. Não posso opinar. Ele é assim. Ele é um jogo de avião né. Que eu acho que ele tem uma pegada meio híbrida. Entre uma jogabilidade arcade e uma jogabilidade simulação. Ele tem elementos dos dois. Eu achei que ficou muito bacana sabe. Na época eu achei fantástico até. Eu joguei muito. Joguei até o fim o jogo. Só que sempre que eu falo que eu gosto dele. Alguém fala. Porra não acredito. Esse jogo é ruim. Não sei o que e tal. Fala aí Arthur. O que você ia falar? Sobre o Aero Fighters? Isso. Eu joguei pouco. É indiferente. É aquele jogo que eu ok jogo. Mas não é algo que. Não é muito memorável pra mim. Eu joguei muitos anos depois da época do Nintendo 64. Eu comprei a versão asiática. Se não me engano. A versão de Hong Kong. É um cartucho bem diferente até. Furioso. Mas não me conquistou muito não. O Aero Fighters. Bom, ainda bem que o Shaolin aí também disse que gosta. E eu não fico sozinho aqui na live. E eu não fico sozinho.